A Bete é um lugar que tem pessoas incríveis que estão nesse mercado há muito tempo, ou novatos que estão mergulhando sem medo em tentar inovar também. O principal motivo de estarmos na Bete é estar presente no principal evento e congresso de educação no Brasil, principalmente com mantenedores, diretores e gestores da área. Nós queremos, assim, aperfeiçoar os trabalhos dentro da nossa escola. Eu acredito muito que esses espaços oportunizam a gente trocar com muita gente, vinda desse Brasil imenso, de uma forma muito construtiva. A Bete vem tentando, eu acho, integrar um pouco mais de tecnologia dentro de toda a sua linha. Uma das melhores formas de partilha de existência que tem educar é ser capaz de transbordar, de ir além da borda. E eu sempre quis e gosto de ficar transbordando. Eu acho que é um espaço onde eu tenho a melhor oportunidade de me capacitar, conhecer outras pessoas, conhecer novos projetos. Uma das coisas mais legais de estar na Bete é a gente poder contribuir com o conhecimento, né? E aprender, trocar conhecimento com colegas, né? A gente oferece estímulos, as pessoas reagem e a gente consegue construir aí alinhamentos para conseguir melhorar a educação no país. É um espaço onde a gente consegue disseminar tanta coisa boa que a gente tem para a educação, práticas inovadoras e, de fato, conhecer como o ecossistema está evoluindo, né? É importante estar nesse evento porque é uma oportunidade que a gente tem de trocas de experiência. Legenda Adriana Zanotto